Do lado de fora, tapete vermelho para receber o público e bilheteria lotada. O espaço ficou fechado por dois anos por causa da pandemia. O Cine Bardot tem uma particularidade que é um cinema comunitário. Não devemos nos esquecer que é o único cinema da cidade. Então, assim como cada poltrona tem o nome de um doador, que isso é muito significativo, a comunidade de Búzios colabora em manter o cinema, porque o cinema Bardot é pequeno, mas sua tela é enorme, porque é uma tela que ilumina esta pequena cidade com a sétima arte, que é, desde o nosso ponto de vista, fundamental. Lá dentro, a equipe fazia os últimos ajustes para a abertura da 26ª edição do Búzio Cine Festival. Estamos mantendo o cinema, estamos mantendo a formação de público, estamos atraindo os jovens para que eles possam conhecer o cinema, crianças, tudo. Esse é o diferencial de Búzios. É um município de 33 mil habitantes que tem um cinema. Isso, na estatística do país, é quase menos de 15%. Uma tradição de portas abertas de novo. Criado em 1996, o festival volta a dar mais vida à cultura de Búzios. A cultura, ela é necessária, não só para a alma como espírito, mas também para o comércio local. E trazer de volta esse festival, traz de novo para Búzios, essa convergência da atenção do Brasil, a atenção do meio cultural, a atenção da arte, da cultura, que sempre colocaram Búzios num local de destaque, não só do Rio, mas em todo o país. O festival é gratuito e faz parte do calendário oficial da cidade de Búzios. Para os quatro dias de evento foram escolhidos 23 filmes. A expectativa é que 3 mil pessoas assistam às exibições que seguem até domingo. E tem novidade para os amantes da sétima arte. Estamos trazendo os novos talentos para dentro do festival. Esse ano nós abrimos um programa de curta-metragens do estado do Rio de Janeiro com um filme de Brasília convidado. Criamos uma seleção, muitos foram inscritos e criamos uma seleção e escolhemos cinco filmes. O público não tirou os olhos da telona. Aqui no Cine Bardot, um dos locais de exibição dos filmes, São 111 lugares disponíveis para quem quiser assistir grandes títulos nacionais e internacionais. A produção francesa O Próximo Passo abriu o festival. Filme que foi mais visto na França na primeira semana de estreia, em maio deste ano. Segundo os organizadores, o evento terá presença no sábado do ator, diretor e roteirista Lázaro Ramos durante a apresentação do filme Medida Provisória, que foi dirigido por ele. O festival conta com o apoio da Fundação Anitta Mantuano, de Artes do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que é responsável pela promoção da cultura. O que a gente fez foi procurar o Mário, através, inclusive, de uma solicitação do governo de Búzios, e ajudar a entrar dentro do projeto e fazer com que a gente pudesse viabilizar o festival e esse festival está se realizando hoje. Vai ser um tremendo sucesso, eu tenho absoluta certeza disso. As grandes obras do cinema também terão sessões na Praça do Bairro Sem Braças e na Praça Santos Dumont. Tudo isso para estimular o conhecimento, o pensamento crítico e, ao mesmo tempo, entreter, divulgar a cultura. Eu falo sempre, a questão não é o lugar, a questão somos nós. Se nós voltarmos a Búzios com o mesmo olhar que chegamos aqui e vimos aquele diamante, ele voltará a ser diamante. Viva o cinema, viva a volta do festival. Viva o cinema, 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 viva o cinema. Legenda por Sônia Ruberti